O chão é a filha, a folha já não derramou, até na roça ninguém. Eu te fojo, eu te sobe, eu te abri, a filha é a filha, a filha é o muro do ar. Oh, oh, oh! O dia, o dia do padre fez o fulho, fulho de pneu. Música Música Música